Oi gente, hoje eu estou aqui em Orlando, hoje é o terceiro dia e como vocês sabem, tem um furacão enorme aqui em Orlando vindo pra cá e o nome dele é Dorian, parece que é o furacão mais forte dos últimos 27 anos, é muito grande gente, e ele tá na categoria 5, então ele tá no máximo e ele vai passar em Orlando com a categoria 3, que ainda é muito forte e como a gente está aqui em Orlando, não dá pra gente fugir, então a gente vai ter que nos preparar pra isso então eu tô aqui no hotel e eu vou ficar trancado um dia ou dois dias na semana, aqui dentro desse quarto o hotel me mandou uma carta com várias recomendações, eles falaram, eu vou ler a carta, tá? primeiro tem que comprar comida e bebida pra dois dias e comida que não se estrague porque se faltar energia, a gente pode ficar sem comida e aí pode estragar nossas comidas e a gente fica com fome então a comida não pode se estragar, porque pode não estar funcionando a geladeira a outra recomendação é que a gente tem que encher muita banheira de água porque as torneiras podem estar sem água e a gente não vai precisar da água da banheira pra lavar as coisas pra escovar os dentes a outra recomendação é porque a gente tem que comprar baterias mas por quê? por causa que se faltar energia, a gente não vai poder ligar pra nossa família e eles vão ficar preocupados pra... e... 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 pensar que o hurricane levou a gente mas gente, é claro que isso é uma brincadeira, é um assunto muito sério e eu espero que toda a família fiquem bem, não aconteça nada de perigo com elas mas, espero que esse furacão volte pra onde ele veio e não atinja ninguém mas, Marcelo, o hurricane! hurricane é furacão inglês e a outra recomendação é comprar muitas lanternas mas que aí, se as luzes queimar, aí a gente pode ficar no escuro, imagina só eu não vou poder brincar com os meus brinquedos, não vou poder imaginar nada ele vai ficar no escuro, eu vou ter perdido o ano inteiro e a outra recomendação é a gente sempre assistir o canal 13 por quê? por causa que eles falam tudo o que está acontecendo mas, Marcelo, o que é canal 13? esse é um jornal que fala tudo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos sobre o furacão olha lá, tá ligado já olha que coisa ruim! e ele vai passar em um mundo olha gente, a gente já comprou algumas coisinhas mas, esse não é o suficiente para a gente, para a nossa saúde de dois dias ou um olha, tem fruta, sanduíche e até me cheio da Starbucks e banana, maçã, mas só duas? a gente tem que comprar muitas mais coisas mamãe, tem muita pouca água, a gente tem que comprar mais água, olha só tem isso aqui de água é porque no dia que a gente foi, só tinha isso a gente vai ter que procurar mais em outros supermercados, né? muita água, muita gente, agora eu vou mostrar para vocês a janela do nosso quarto e olha aí, zero água acabou tudo, só tem esse restinho por 9 dólares só sobrou isso gente, agora eu vou mostrar para vocês a janela do nosso quarto olha como ela é grossa é do hotel, né? muito mais o pessoal do hotel falou que é muito seguro ficar aqui porque se o vidro quebrar, ainda tem esse ferro não, mais sério, é muito seguro, né Marcelo? Olha só como é grossa é muito mesmo o furacão não pode quebrar não então gente, agora a gente vai no supermercado para a gente comprar muito mais coisas por causa que o furacão vai ir com a categoria 3 para cá é muito forte só falta 2 deles para a gente ficar nas 5 meu, meu era para ele sumir daqui olha a minha categoria 5 está bem pertinho de Miami olha gente, a gente está aqui e o furacão aqui ele está subindo, está vendo? ele está desviando a rota ele vai passar assim, mas essa parte aqui ainda pega rolando, está vendo? tudo isso aqui vai pegar rolando está vendo? ele vai passar a categoria 4 e 3 para rolando? é você está brincando você está de brincadeira, né mamãe? não, estou não, é verdade você está de brincadeira gente, agora a gente vai no supermercado por causa que ontem a gente não conseguiu comprar muitas águas por causa que só tem um tico-tico por causa que já tem acabado tudo espero que a gente tenha mais sorte hoje gente, agora a gente vai procurar a água aqui nesse supermercado é estou de brincadeira, né? olha só, a destino sim, cara onde posso eu comprar? água você precisa de água? sim, são 11 11 11? obrigada obrigada mamãe, aqui tem as chamas Opa caramba, ufa tem muita água ainda, olha esse pacote do diabo aqui, 8, 16, 24 ramos. E agora vamos comprar alguns biscoitos também. Tá bom por aqui, vai durar quanto nisso pra cá, Marcelo? Dois, né, já tá bom de sonhar, tem que comprar mais, só mais um. Não, peraí, Marcelinho, tá se aproveitando você, né? Pronto, mamãe, é três trocadas em dia. Já compramos pão, manteiga que não estraga fora da geladeira, acho que tá bom. Ah, gente, também tem que comprar remédio, porque se alguém ficar doente, a farmácia deve estar fechada. Esse aqui é muito bom, hein? mais esse. Esse aqui é pra febre, que é pra febre, ó, peraí, dá pra estirar na farmácia. E por último eu vou comprar alguns brinquedinhos pra gente, pra eu me divertir no quarto, não. Enquanto eu espero o furacão passar, né? Eu vou escolher esse aqui, não, eu vou escolher esse aqui, que é mais legal. Não, garoto! Isso aqui é mais legal, né? Mamãe que tá indo levar algumas frutas, uns tomates, umas bananas, umas maçãs, umas tangerinas, que não estraga se a energia acabar. Isso aí. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu sei que esse vídeo foi muito tenso, mas eu espero que todo mundo fique bem, de verdade. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Tchauzinho, fui!